Fala povo bom dia boa tarde boa noite como que estamos nós tudo certo hoje nós vamos mostrar para vocês umas teorias que tem na internet aí provavelmente vocês já com certeza já passaram por isso também aí você tá um serviço para fazer uma gravação por exemplo e aí vem um camarada disso que você viu acabou aditivo o teu funcionário você mesmo acabou aditivo tem que fazer aquela gravação aí agora e agora vamos para internet lá no YouTube procurar como que faço a gravação dá para fazer com graxa usa graxa que fica certinho aí você vai lá e testa né funciona aí você continua procurando e pensa bom deve ter outra coisa vamos ver a dá para usar graxa e grafite então passa uma camadinha de graxa e joga um grafite por cima que vai ficar top também hum então tá então vamos testar vai lá e dá certo também ou não aí o outro diz não dá para usar só graxa com base em molibdênio não sei o que que fica certo então hoje a gente vai fazer então esses testes mostrar para vocês eu preparei um material aqui nox para a gente fazer um teste aqui ó dá uma olhada aqui então o que que eu coloquei aqui uma duas três quatro cinco gravação do lado esquerdo aqui nada sem aditivo nenhum vou fazer então cinco gravações lado esquerdo sem nada então vai ser a mesma potência a mesma corrente tudo igual aqui no primeiro aqui eu vou gravar com grafite grafite só grafite no segundo com graxa no terceiro graxa com carbono no terceiro graxa com grafite e no quarto com aditivo que é um aditivo laser esse carinha aqui ó tá então nós vamos preparar isso aqui vamos preparar agora para ver o que que a gente faz aqui então o primeiro grafite eu tenho um grafite em pó aqui ó da mp1 mundial prime grafite lubrificante é seco multiuso de auto performance vamos chacoalhado vamos começar de cima para baixo começar de lá para cá começar com aditivo primeiro aditivo de laser vamos passar o aditivo aqui olha bem eu já chacoalhei tá vou chacoalhar mais um pouquinho vamos passar o aditivo aqui né aqui nesse espaço aqui isso vai dar certo né ó aditivo então vocês viram ali que tava escrito aditivo então o primeiro aditivo o segundo grafite com graxa aqui eu tenho uma graxa em spray nem sei se tem alguma coisa que tem alguma vez tem um passar um grafite com graxa aqui no segundo aqui ó um abraço aqui ó ó ó é uma graxinha citrona e vão passar um grafite aqui e passar um grafite aqui nesse nesse espaço aqui ó o e e agora graxa próxima graxa com carbono e o próximo só graxa só graxa e graxa com carbono vou ter que cortar esse carbono aqui o tamanho certo então vou colocar ele por último ali e o último aqui em baixo só grafite só grafite ver o que vai acontecer né então tá aí no lugar tudo preparado o produto aqui pra gente fazer a gravação é só preciso colocar cortar esse carbono aqui pra colocar em cima aqui pra gente ver o que vai acontecer só aguenta aí que eu vou soltar a câmera então voltamos já coloquei aqui o carbono aqui ó como vocês estão vendo então o primeiro grafite grafite em pó né esse da grafite lubrificante seco multiuso de alta performance grafite tá então grafite só graxa o outro é graxa com grafite o outro é grafite com graxa é graxa com carbono perdão grafite com graxa e o aditivo aqui é exclusivo para laser vamos fazer marca aqui mas laser black esse cara aqui vamos colocar a marca dele que nem tá me pagando né vamos lá vamos fazer o teste vamos colocar na máquina lá me acompanham aí vamos ver o que que acontece então tá aqui aqui vamos regulá-lo e colocar ali aqui ó aqui e lá no cidade e tem gente aqui né tá aqui assim ó nesse cantinho aqui e esse esse outro vamos colocar mais para a esquerda aqui né e o senhor vai ficar aqui Então vamos lá pessoal Tudo preparadinho aqui Na posição, lado esquerdo aqui Sem gravação, lado direito Aquilo que eu já passei pra vocês Vamos ligar os compressores Ligar os compressores E vamos fazer a gravação Tá Eu vou fechar aqui Confirmar se tá saindo ar Tá saindo ar, tudo certinho Vamos gravar Aumentar as potências E vamos gravar Começou a brincadeira Então tá gravando ali Conforme vocês estão vendo Vamos ver o que vai acontecer Se vai dar certo O que vai acontecer Se vai ou não dar certo Esperamos ter resultados Então acompanhem a primeira gravação Vamos ver o que vai acontecer Enquanto vai gravando lá A gente vai mostrando aqui Então só pra vocês entenderem Com que potência que eu tô gravando Tô gravando com 300 milímetros por segundo Potência de 50% Uma boa velocidade Uma boa potência Vamos ver se vai dar certo Aqui não tem muito a mostrar Porque a gravação ali E a gravação ali Pronto, acabou Então vamos ver o que vai acontecer Ó, no lado esquerdo Dá pra, a gente já percebe Que com É No caso esse primeiro Que a gente tá gravando aqui Com grafite, né Isso a gente percebe Que ele reflete mais É perceptível Que ele tá refletindo mais, né Olha Na iluminação da luz, ó Lado esquerdo Com certeza Reflete mais Agora se vai Você vai pegar melhor A gravação Não sei, né Então Quase terminando já Já vamos ver Eu não vou mostrar O resultado individual Vou mostrar depois Tudo no final Tá Então vou deixar gravando aí E vou fazendo uns takes Dele gravando Tá gravando o primeiro É Gravando o segundo Terceiro O quarto E o quinto Vamos ver o que vai acontecer Tá Eu vou deixar gravando Depois eu já volto aí Olha só pessoal Primeiro então A gente já gravou aqui Não vamos tirar a A tinta Mas já tá gravado A primeira A lado esquerdo aqui Sem aditivo Marcado Lado direito Com aditivo Que agora nem lembro Que é só Que é só Grafite Agora vamos pra segunda Que é só graxa E também Lado esquerdo Sem nada Vamos fazer Vamos ver O que que acontece Fechar aqui Dar a origem E executar Mesmo processo Ó Vocês podem ver Que eu não mexi Em parâmetro nenhum Aqui tá igual Três anos de velocidade Cinquenta por cento de potência Vamos aguardar Acabar esse Né Vou deixar gravando aqui E vocês Tirem suas conclusões Depois Então aqui já saiu A segunda gravação Como vocês estão vendo Então a primeira A segunda Que é só na graxa Agora vamos pra terceira A terceira vai ser É Grafite Graxa com Carbono Vamos ver o que que vai acontecer Aqui Vamos zerar novamente Origin Frame Origin Frame Vocês estão acompanhando aí Pessoal Sem tirar Sem tirar a chave Para o lugar Vamos ver Mesma potência Tudo igual Vamos ver O que vai acontecer Agora Vamos pra próxima Fechar Fechar E gravar Essa do carbono Eu não testei Ainda vai ser A primeira vez Que eu vou testar Vamos ver o que acontece Tem louco Pra tudo A terceira Em processamento Enquanto vai gravando Ali Vocês me falem Uma coisa O que vocês estão achando Dos vídeos Tá ficando legal Vocês estão Vocês gostam Do conteúdo Que a gente gera Aqui Não gostam Acham que É legal Não é legal O que que daria Para fazer diferente Tem que ter um Um retorno De vocês Vocês estão Comentando muito pouco Comentem Xinguem Pode xingar A gente Fala aí Ô Gordinho Faz alguma coisa Diferente aí Gordinho Ô gurizão Faz diferente Tal coisa E lá Vão dando ideia Que a gente vai Seguindo as ideias De vocês Outra coisa Ah Tava olhando agora De manhã O canal 71% Das pessoas Que assistem O vídeo Não são inscritos Então dá uma olhadinha Se você não é inscrito No canal Só clicar ali Se inscrever Dá uma força Para a gente Já vai Já ajuda bastante Tá Isso é Uma coisa A gente está aqui Girando conteúdo E tal Tentando tirar Mostrar alguma coisa Que seja interessante Para vocês Então para isso A gente precisa Também um retorno E o retorno Não precisa mandar piques Não precisa fazer nada A única coisa É só Curtir Compartilhar E se inscrever Beleza Um abraço Comentar também Nos vídeos Vamos lá Vamos ver ali O que está acontecendo Agora Está gravando Vamos ver o que vai acontecer Né Enquanto isso Vou deixar vocês do lado Então Para ir atualizando Então Carbono com graxa Você foi também Agora a gente vai Para o grafito Com graxa Vamos ver o que acontece No grafito Com graxa Seguimos Fechamos Abrimos Zeramos Origem Frame Só seguir Em frente Fechamos E continuamos Aquela coisa Né Vamos ver o que acontece Vocês vão olhando Ali Vamos ver o que vai acontecendo E vamos Continuando Vamos ver o que vai acontecer No final É isso Vai O que vai acontecer Né O que vai acontecer Que umas gravações Vão ficar boas E outras não Né Agora resta A gente saber O que vai ficar bom E o que vai ficar ruim Para tomar nossas decisões Muito bem Terminamos então A gravação Da graxa Com grafite Iremos agora Para a próxima E última Que é a gravação Com aditivo Então aqui Agora Aquilo que teoricamente Foi feito Para dar certo Vamos ver se vai dar certo Começamos então E vamos ver o que acontece Pô A gente limpa O dedo chega coçado A vontade de passar ali Para ver como é que ficou A gravação Mas Prometido É prometido Né Deixar tudo Para o final Vamos lá Então a última Agora Vocês acompanham um pouquinho Como a gente já fez Anteriormente Depois a gente Revela o que que acontece Né Vamos lá Pessoal Então aqui Como prometido Lado esquerdo Aqui Deixa eu virar mais A câmera Que que é isso Lado esquerdo Nada De aditivo Né Tudo sem aditivo Lado direito Conforme Já divulgado No começo Com aditivo Agora Segura pra mim Por favor Agora nós vamos limpar Lado esquerdo Não precisa limpar Tá limpo Com aditivo Ou outros materiais É Então lado direito Aqui ó O primeiro é Aqui lado Aqui O primeiro é Deixa eu ver Só grafito Só grafito Eu acho Eu já não ensinei No começo do vídeo Tava escrito Que quer É grafito Com graxa Aqui o primeiro Vamos limpar Uma limpadinha Aqui Apareceu Ou melhor Que lá Porque De fato Dizer Que é verdade Depois a gente Vai passar uma Lavar bem Com Com Sabão E dá pra gente Ver melhor Aqui E esse próximo Aqui é só graxa Vamos ver Esse aqui Tipo Nossa Isso foi Virou um lambuzero Virou um lambuzero Não tem nada Acho que esse Não tem nada Não tem nada Acho que Vai ficar Uma marquinha Mas a gente Vai ver depois Mas assim Você comprar Primeiro aqui Primeiro gravou bem Marcou bem Segundo Não gravou muita coisa O terceiro É graxa É carbono Carbono com graxa Uma camadinha de graxa E o carbono A folha de carbono Por cima Vamos tirar a folha de carbono Aqui Não consigo pegar Aqui Então O carbono Saiu O que fez Nada também Em opinião Não vale o empenho Agora a gente vai limpar O próximo Grafite Grafite Então Esse aqui é grafite Aparentemente Vai ficar legal Só que Vamos Tirar Esse aqui Vamos ter que lavar Não vai ter jeito E o último Que é o aditivo O aditivo correto Comprado No caso O aditivo Marcou bem Eu vou pegar É Aqui Eu vou pegar Então Não tem como vocês filmar isso Não tem como vocês verem Eu fazendo isso Mas eu vou lá Lavar Isso aqui Provavelmente As fitas Vai sair Mas vocês lembram O que tinha em cada um Então Vou lá Lavar Dá uma filmadinha Junto Vamos ver O que acontece Aqui Agora Vou jogar Um sabão Aqui Sabão Uma esponjinha E vão me dizer Assim Eu me apliquei Passar A parte Verde Da Da esponja Porque quando Você vai lavar A tua louça Você gravou A faca Provavelmente Vai ser feito Dessa forma Também Se sair Aqui Vai sair Vai sair Aí Também Não precisa Loquear Tirar Essa fita Que vai ter Eita Vocês veem Que não tem Muito corte Uma coisinha Tem A gente não faz Cortes Nos vídeos Respira Funda E fala Sabe Que vai falar Aqui não dá Tiremos a fita Vamos lavar Não tá Pelo menos Bom Isso aqui não Não sei Exatamente Só pra vocês Verem que Nós realmente Viemos lavar Então vamos lá Pessoal Tô com uma dificuldade De mostrar Pra vocês Aqui Por causa Do reflexo Da iluminação Tá complicado Tá complicado Então a esquerda Aqui vocês Vocês podem ver A gravação Sem aditivo Nenhum Todas Todas Elas Malemar Dá pra ver A olho nu Aqui eu tô conseguindo Ver bem Tá Que tá marcado E tal Dá pra você ver Bem tranquilo E tal Mas na câmera Parece que não tá Aparecendo Aparece só aquela luz Que tem em cima Ali Deixa eu ver se dá Pra apagar Aqui Vamos ver aqui Mesma coisa Mudei de plano Já um monte de vez Aqui só aparece Iluminação Então Tinha que apagar Desliga aquela luz Ali pra essa hora Vamos ver Como é que fica Aí Agora ficou top Agora ficou bom Então agora dá pra ver Então aqui A esquerda Aqui Nada Praticamente Apareceu E tal Mas não ficou legal A direita O primeiro Eu não lembro O que que era Mas ficou Só pra vocês Voltar um pouquinho Aí Ou a gente Deixa na edição Aqui o que que era Esse primeiro Aqui Tá Ficou bem marcado Ficou bem escuro Inclusive Acho que ele é Grafite Grafite com graxa Eu acho O segundo Não me recordo O que que é Mas ficou Melhor que sem nada Mas Não ficou tão bom O terceiro Era carbono Carbono com graxa Né Esse eu lembro Não ficou legal Podem ver O quarto Era Grafite com graxa Se eu não tiver enganado Ficou legal Gostei Do resultado Ficou bem legal E o quinto Que aí sim É um aditivo Também ficou legal Mas eu ainda diria Que o primeiro Aqui ficou melhor Ficou bem escuro Bem legal A gravação A gravação do primeiro E Voltando a frisar Todos com a mesma potência E a mesma velocidade Não teve alteração Como eu mostrei Acho que em quase todos Não houve alteração Nem de potência E nem de velocidade Em ambos os lados Tá Então esse é o resultado Mostrar novamente Tirem suas conclusões Aí se vale ou não A pena investir No 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 trem Lá Que eu esqueci o nome No aditivo É Gostei do resultado Achei interessante Ficou bom Pra gente Ter Um parâmetro Né Assim fica bom Assim não fica bom É Faz tal coisa Que dá certo Faz tal coisa Que dá certo E assim já fizemos Todas as coisas Que eu já ouvi falar É Pra gente poder Tirar as conclusões Agora me diga aí Nos comentários O que mais Que você já ouviu Falar pra gravação Em máquina laser CO2 É Que você acha Que seria interessante A gente testar aqui Se alguém tiver interesse Em comprar essa máquina Essa máquina não trabalhou Sei lá Cinquenta horas Nunca Acho que não trabalhou Cinquenta horas É uma máquina nova Zero bala Então Máquina com Dois cabeçotes de corte Cem watts Maquininha Top Beleza Curta Compartilhe Se inscreva E manda um abraço Pra nós nos comentários Tchau 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 Tchau